Música 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 O seu adversário, o corner vermelho, representando a equipe Nobre Arte Globo, Guilherme Zarcos. O seu adversário, 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 seja a mesma coisa. Vamos lá. Atenção 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, ok, ok. Manda na boca. Força! Isso! Força! Vou botar um jam na peça dele. Disse o mínimo. Vale em cima aí. Coloquei na guarda. Coloquei na guarda. Força! Coloquei na guarda. Pode ir! Puxa! Pode ir! Vamos lá pro Giancarlo! Vamos lá pro Giancarlo. Se torna ali pro Isso, Igor. Aqui é esse, aqui é esse. Puxa. Olha aí! Isso, Igor! Sentiu? Sentiu? Já não. Mas também aumentos o Jack. Cara, o que você é maior? Puxa! 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 Terceiro é o João! Puxa! 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 Boa! Bebe, bebe! Isso! Vai pra fazer! Vai pra fazer! Isso! Isso! É pra fazer! Vai pra fazer! Vai pra fazer! É caído! Isso! Vai pra fazer! Foxt! Isso! 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 Eu estou fazendo! Eu não vou fazer! Eu não vou fazer! Eu não vou fazer! Minha cara! Minha cara! Minha cara! O que é isso? Vamos ao resultado final do combate e após três rounds de dois minutos, o resultado oficial é empate. Temos um treco, um treco, um treco, um treco. Vamos ao resultado final do vídeo, sobre o tempo de três rounds de dois minutos, o treco. Temos um treco, uma campainha, o treco, um treco, um treco, um treco, um treco, um treco.